Fala galera, beleza? Vamos ver aqui pra mais um vídeo, mais um vídeo aqui de PUBG, aqui no canal. E rapaziada, esse vídeo retrata a realidade de um jogador de PUBG, principalmente quando coisas boas acontecem durante as partidas. Eu acho que eu posso cortar nos dedos o que aconteceu nesse vídeo, né, nestes vídeos de hoje, né, que vai rolar hoje aqui no canal pra vocês. Mas posso cortar nos dedos quantas vezes isso aconteceu comigo. E quando isso acontece, realmente é motivo de festa e é motivo de vídeo, tá? Então, esse vídeo vai retratar bem aí a felicidade de um jogador real, jogador comum de PUBG, beleza? Vem comigo, deixa o like, se inscreva, ativa o sino e bora! O avião é de balão, hein? O primeiro. O próprio e o outro estão de balão. É. Pulou, hein, é. Aqui pra trás, hein. Aqui, ó. Aqui é no barracão. Pode chubar, tá lá. Ah, já tem cara ali, já. O lábio caiu lá, ó. Não ficou no amarelo? No pingo, é. Uma pedra. No laranja, o cara tomou uma desse chubato. H.E. Lá. H.E. Lá. Não morreu? O colega dele é o cara de chubaca, com certeza. Tô vendo ele aqui, o cara de chubaca. Na minha frente aqui. Tô no vento, hein, na cara, não. Que dificuldade de acertar, cara. O maluco, mexe um cadinho, já fico na merda, já. O maluco, mexe um cadinho, já fico na merda, já fico na merda, já fico na merda, já fico na merda, já fico na merda. Vou fazer um bang aqui por cima, hein. Peraí, vai não, vai não. Banguei. Tá no cantinho aqui. Tá no cantinho, no cantinho, no cantinho. Vou dar a volta aqui. Tem que entrar junto, hein. Tá no vento, tá rasgando demais, mano. Quer pegar? Tem a munição aqui, né, Lá? Não é, pode ser. Ó, os caras que eu pinguei, correram pra baixo. Tem cara em cima ainda. Pelo menos um vivo aqui em cima. Daqui do meu pinga eu só vi do um, hein. Voltou, não vi mais. Tão por ali, ó. Aquelas artas, ó lá. Só dá, mano, se tiver que limpar, é... Papakill, entendeu? Pra gente não se spotar aqui. Já sabe já que a gente tá aqui. Cara, passa. Cara, passa. Peguei. Tem mais, hein. Não, era ele, sim. Ele ia jogar. Ah, sim, sim. Perto da frente aqui, já. Vamos lá, vamos embora. Tem, mas não chega lá, eu acho, hein. Não, não, deleito. Só, só. Tomou um. Joguei granada, ó. Acho que eu vou nocar um, ó. Não, não peguei. Outro tá no smoke, hein. A esquerda é tua. Beleza, deixa eu ver já. E outro na árvore, aqui, ó. Boa. Outro tá no smoke, eu vou passar pra tentar rilar. Peraí, peraí, deixa eu ver. Esquerda, embaixo. Esquerda, embaixo. Boa. Boa, porra. Vai, 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 vai. Combá, combá, combá. Que isso? Sempre sou eu, né, que tomou muito pouco. Tomou muito ali, cara. Como é que não morreu? Caralho, boa. Boa, boa. Era o cara lá que a gente tirou? É. Ok. Tomou o cara ali, hein. Eu tomei a pedrada deles ali, mané. Tomou do outro lá. Vou bangar lá, hein. Vou abrir o fogo direito aqui. Deve tá cego. Correr pra mim, eu pego. Mano, eu tiro debaixo, hein, Santiago. Debaixo, debaixo. Lá da... Eu tiro que eu tomei o que você tinha tomado. Firo que eu tomei o que foi frontal, mané. E casa? De frente, gente. Ah, sim, sim. Ok, beleza. Tem vertical aqui. Caralho, o cara aqui, velho. O maluco do meu lado aqui, não tem esse cara. Tá deitadinho. Eu ativo ainda, hein. O amigo dele está pra trás ali, que eu só vi ele subindo. Cadê o outro? Pode ter outro? Não caiu direto? Morri! Tá ali embaixo, tá ali embaixo, subindo ali, pô. Pô, rapaziada. Tu caiu? Muito obrigado pelo... Pelo Prime. Valeu. GP. Obrigado. Dando de presente, ó. Ô, louco. Double lag. Double lag. Bati a orelha. Contra o quadril. Estourou. O boleco tá de lado assim, né? Ele tá com o pescoço, não se toma a guilhota, né? Tem que tá com a cabeça de lado mesmo. Corta a faixa, mô. Eu não peguei o pinu... Tem cara lá? Eu não peguei o pinu... Desceu pra quem? Tem mais dire... Não vejo. Ele tava descendo. Sunrock é foda, né, cara? Obrigado pelo... Pelo... Pelo presente. Ah, então tu é brabo já, pô. Tô vendo. Pedra ali tem um. Santiago, vamos limpar essa montanha aqui, ó. Pra não tomar a puxada aqui, ó. Desistir, moleque. Lá no meu pingo, lá, tem um cara na pedra. Bocado lá. Tem um que vai esquerdo no meu marcado ali. Ah, mano. Então tu é, porra. Tu é mais cara do lado que eu, porra. Tu é 2 graus, eu sou um. Tomei, 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 tomei. Tô recuando aqui, tô recuando. Cara, tô escutando o cara por cima de mim aqui. Cuidado com essa montanha aí, mano. Com essa montanha aí, cuidado aí. Nossa, quanto vida que eu tenho, mano. Ih, que sacanagem, que safe, porra. É, Santiago, não tem jeito não, né? A gente vai ter que comer essa parada aqui, ó. O cara que atirou lá, tomou duas, um cardê branco. Tem essa... Tem essa... Chega aí, chega aí, chega aí. Naquela casa ali, ó. Vamos bater de maluco aqui, ó. Vem pela pedra ali, ó. Pedra, pedra, pedra. Árvore, árvore, árvore. Cara, naquela casa lá, ó. Tem que descer um duro aqui, ó. Tem que descer um leve. Temp tem um, né, mané? Porra. Vou ter que pegar você aí. Aí, ó. Double lag, double lag, double lag, Rafazinho. Tem arma, parece que ele corre mais lento aí, né? Tapete for safe aqui. Oh, double lag, double lag aí, ó. Dá pra rirar aqui, ó. Se o cara chegar aqui, é lento. Baianou, baianou. Me baianou ali, ó. Me pegou no colo. Ah, na verdade... É, na verdade ainda não fechou. Eu meti uma granada lá, dentro da casa. Pô, 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 pô. O cara lá, pô. Ganha a casa, ganha a casa, ganha a casa, ganha a casa. Ganha a casa, ganha a casa. Ganha a casa. Ganha a casa. Ganha a casa, ganha a casa, ganha a casa. Tá puxando aqui, tá puxando, tá puxando. Faz a boa. Por aqui, por aqui. Tô vendo ele. Boa, Santiago. Consegue vir pra trás? Consigo. Os caras deviam abraçar, porque o cara não... 5 segundos. Só faz a boa. Faz teu jogo, faz teu jogo, que eu tenho que me ralar aqui. Eu também tenho que rir lá. Pra onde? O cara tá por cima. Joguei um. Pinga, 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 eu vou chutar o outro. Na árvore lá. Caraca, rapaziada. A gente tá muito profissional nessa porra hoje. A gente tá muito profissional, hein, cara. Porra, rapaziada. Segunda vitória seguida, que parada é essa, mané? Quando? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma